Música Ô mãe, o que a gente tá fazendo aqui? É inverno? Por que a gente tá aqui perto do navio de cruzeiro? Eu não tô entendendo, não tem sol nenhum, tá frio. O que a gente vai fazer? É mãe, a gente vai viajar no cruzeiro sem o papai, sem a Hanna, eu não tô entendendo. Ah não, crianças, a gente vai visitar alguém, vamos encontrar uma pessoa. Bom, eu espero que vocês não se importem. Ai, Cláudia, querida, tô aqui. Espera um pouco, querida, eu já vou descer aí pra falar com você. Ah, oi, tudo bem? Marta, eu tô aqui sim, tô com as crianças. Ah, tá, bom, se você quiser subir, ai, não sei o que é melhor. Bom, por enquanto você sabe, né, tô morando aqui. O quê? Ela tá morando num cruzeiro, mãe? Ah, não acredito. Por isso que eles são ricos. É, eles moram aqui. Nossa, num cruzeiro. Uh, isso é muito legal, eu queria morar num cruzeiro. Ai, e aí, como tá, irmã? Ai, querida, eu tô péssima. Olha só onde nós estamos morando por enquanto. O quê? Péssima? Ah, não entendo, isso é tão legal. Será que o capitão tá aí? Será que vai partir? Ah, imagina! Não se importa com isso. Ai, vamos subir, vamos? Eu acho que é o que eu tô dizendo pra vocês. No frio ele não vai partir daqui do porto, ele fica parado. Ah, mas não tem problema. É super legal, mesmo assim. É, demais! Lembra que tinha uma piscina aí dentro? Eu lembro, tinha uma piscina ainda com escorregador, muito massa. Ai, sabe, Cláudia, eu tô tão triste. É, mas por quê? E me explica melhor como que vocês vieram morar aqui nesse cruzeiro? Vocês compraram? Uau, é incrível aqui, né? Nós já passeamos aqui quando foi o verão. Ei, podemos ir na piscina? É, eu quero ir na piscina! Uhul! Ah, então, é uma longa história. Sabe, pra encurtar, o meu marido, ele tinha um amigo da escola. E quando viu que a gente ficou naquela situação, que não conseguimos alugar aquela casa, ele nos ofereceu pra ficar aqui no navio. Enquanto o navio fica passando por obras, até ele partir no verão. Ah, querida, eu não acredito que você trouxe a Cláudia aqui. Mas que vergonha, que vergonha. É tão triste nós estarmos nessa situação. Ah, no verão ainda seria melhor. Mas no inverno, tudo bom, querida? Me desculpa, viu, te receber assim. Num navio de cruzeiro. Ah! O quê? Não tem nada de triste isso, cara. É tão legal aqui. Eu ia adorar morar assim. Ei, vamos lá, vamos lá na piscina. Vamos, Emma, vamos? É! É! Ai, não, eu não acredito. Eles estão aqui. Ah, eu não acredito mesmo. Julia é chato, eu não acredito. Ah, é tão chato, horrível, que nós temos que ficar aqui. Eu odeio. Ah, é terrível. Péssimo. Ah, e aí, tudo bem? Cara, que maneiro. Vocês estão num cruzeiro só pra vocês. Vocês têm a sua própria piscina. É, pois é. Mas você vê, eles esvaziaram a piscina porque é inverno. Ah, não tem problema. Dá pra brincar assim mesmo. Parece ser bem legal. Ah, não é nada legal, Julia. Você ainda vai ficar tirando sarro da nossa cara? Não é nada legal. Ainda sem água nessa piscina, me sinto muito triste. Oh, mas calma. Tem um monte de coisa legal aqui. Poxa, é enorme. Como é que vocês podem achar que isso é ruim? Oh, bem que queria. Ah, então, Cláudia. Terrível, amiga. Aí, eu tenho que deixar os meus vestidos todos aqui nesse corredor. A gente dorme num quarto, sabe? Que é um quarto duplo. Tem a cama das crianças e o meu e o do meu marido. Mas é horrível. Ah, mas você acha horrível? Eu passei as férias nesse navio e achei super legal, grande. Ah, Cláudia, Cláudia. Você não sabe mesmo o que é bom na vida, né? Não sabe nada. Não, isso tudo aqui é muito pequeno. É muito triste. O quarto, ah, apertadíssimo. E você precisa ver o banheiro. É pequeno. Nós não conseguimos ficar direito. É horrível. Ah, eu espero que esse pesadelo acabe tão logo. A gente consiga alugar uma casa grande. Olha só, os meus vestidos vão apodrecer aqui. Ah, não tenho nem como usá-los nesse navio. É tão triste. Ah, eu não entendo por que vocês estão tristes. É tão grande e ainda tem aquele teto que vocês podem tomar sol. Ah, nem tem graça escorregar mais aqui. Ah, sem água, sem água. Qual é a graça de descer? Ah, é mó legal, meu. É grande esse escorrega. É da hora, mesmo que não tenha água. É porque você não gosta aqui. Por que está sem água a piscina? É porque eles estão reformando e para limpar eles reformam. E tiram a água. Ai, eu não acredito. Isso é muito vergonhoso. Eu vou para o meu quarto agora mesmo. Vou me agachar aqui na minha cama. E vou ficar aqui chorando. A família Silva tirando sarro de nós. Nos vendo nessa situação. Ai, que saudade do meu colchão importado. De 30 mil reais. Agora eu tenho que dormir nesse de só de 5 mil. Ai, Cláudia. Olha, que vergonha, viu? Te receber aqui. Ai, calma. Não precisa ter vergonha de nada. Nós também somos bem simples. Temos uma casa simples. E olha, vocês morarem no cruzeiro é bem da hora num navio. Ai, Cláudia. Você é engraçada. Nós temos até o teto solar aqui. Aquela parte que podemos tomar um sol. Mas o que nós vamos fazer no inverno? Não tem sol, só neve. Ai, eu não entendo, Juliana. Como eles podem estar tristes morando num navio? É tão grande e tão legal aqui. Ai, que tristeza horrível morar aqui. Que saudade do meu luxo. Ai, eu te entendo, irmão. Eu também tenho saudade do meu quarto gigante. Eu não aguento mais ficar aqui. Olha, é... Calma. Vocês vão melhorar. Vai ficar tudo bem. Eu sei, mas temos que sair daqui no verão. É, bom, Cláudia. Você... Não entende, né? Você tira sarro de nós porque nós estamos aqui. Ai, calma, querido. Ai, estamos numa situação tão difícil. Olha, gente, calma. Bom, no verão, se vocês quiserem, podem passar algumas semanas lá na minha casa até vocês se ajeitarem. Tudo bem? Ai, Cláudia, agradeço muito. Mas eu teria que falar com meu marido. Sua casa é pequena. Ah, sim, é pequena, mas... Ah, já que vocês estão numa situação tão difícil e não querem morar aqui, quem sabe, né? Eu tenho só que conversar com o Martin. Bom, foi muito bom revê-los. É... Obrigada pelo convite e... Tchau. Ah, que horror. Bom, ainda bem que eles já estão indo embora. Ai, querido. Eu estou pensando seriamente em aceitar o convite que a Cláudia nos fez. O quê? Ah, não, mamãe, nós não vamos morar naquela casa horrorosa com aqueles primos chatos. Ah, querida, eles são tão sem classe. Como você pode aceitar uma coisa dessa? É horrível, horrível. Ah. Eu sei, querido, mas nós vamos ter que sair desse cruzeiro em algum momento. E ela é minha irmã, enfim. Ah, ô, mãe, eu estava vendo que você fez uma proposta lá pra ti. Eu espero que não seja nada relacionado com o meu tablet, ok? Não, Júlia, não é nada com o seu tablet. Fica tranquilo. Eu só sugeri pra sua tia que se ela precisar, ela pode ficar lá em casa. Quando ela precisar, algumas semanas. O quê? Não, mãe. Não, 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 não. Não, mãe, pelo amor de Deus, eles são muito chatos. Lá em casa, não, lá em casa, não. Ai, eu não vou sair do meu quarto. Eu vou fechar a porta na cara deles. Eu não quero que eles vão morar lá, mãe, por favor. Gente, eles estão precisando. Estão num momento difícil. E nós não podemos fechar a porta pra quem é da família? Bom, se ela quiser, ela vai morar sim. Oh, não. Meu Deus, eu vou mudar de família. Assim que eles chegarem, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E eu também. Vou fazer a minha mala e vou embora, mãe. Pra casa da vovó, se esses chatos forem lá. Não, 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 não. Gente, vocês precisam ajudar quem é da família. A gente precisa fazer alguma coisa, Ema. Não dá pra esses primos chatos irem morar lá. Não dá pra esses primos chatos irem morar lá.